Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. O vídeo de hoje é pra contar pra vocês todos os meus segredos e a minha rotina de bronzeamento. Bom, pra vocês que não sabem, eu moro na Inglaterra, onde o verão é praticamente inexistente e o sol não queima. Então, se você quiser ficar bronzeada, você tem duas opções. Ou você faz o bronzeamento com produtos, ou você faz o bronzeamento com máquina de solário. O bronzeamento com máquina tem muito risco pra pele, inclusive causa câncer. E, então, a primeira opção é aquela que eu faço sempre, que é com produtinhos. Só que esse não é aquele que você toma banho uma vez e já sai. É o produto que você deixa trabalhando na noite e depois você lava o corpo e ele deixa uma cor linda por, em média, de uma ou duas semanas no seu corpo. Então, é esse produtinho que eu vou estar falando pra vocês hoje. Eu já testei algumas marcas e tem uma que eu gosto e, pra nossa felicidade, a que eu gosto mais é a mais baratinha de todas. Eu acho que essa daqui é o produto, assim, de bronzeamento mais barato mesmo que eu já usei. Essa marca é ótima. E ele tem pra vender no fio Unique e entrega pro Brasil, tá? E é o Sam Morris. Eu já testei o médio e o escuro e eu sempre fico com o escuro por causa da tonalidade que ele tem, tá? Ele tem um tom meio esverdeado que é o que faz o bronzeamento ficar tão natural. Eu fiz o meu ontem, então eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês. Depois que eu falei pra vocês sobre isso, teve bastante gente que me perguntou como eu faço. Então, vamos lá. Tem alguns passos que você precisa seguir. O primeiro passo, você precisa esfoliar a sua pele, começar a esfoliar a sua pele no banho mais ou menos uma semana antes de fazer o bronzeamento, tá? Eu uso esfoliador e eu uso também essa luvinha que você encontra na maioria das farmácias, que é a luvinha esfoliadora e eu pego e trabalho bem o esfoliador no meu corpo. Eu já usei todo tipo de esfoliante, mas o que eu comprei da última vez foi esse aqui que eu comprei no Asda, super baratinho. Ele tem um cheirinho de coco bem gostoso e ele tem pedacinhos de coisas que vão fazer a minha pele morta se levantar do meu corpo. Por que você vai querer que a sua pele morta saia do seu corpo? Porque essa pele já vai sair de qualquer forma. Então é melhor que ela saia antes do que depois que você aplicar o produto no seu corpo pra fazer o self-train. Por que que vai acontecer? Depois ele vai acabar saindo mais rápido, então você quer remover toda essa pele morta do seu corpo antes de aplicar o produto. Então, uma semana antes eu já começo a esfoliar muito, começo a esfoliar muito o meu corpo, todo dia, todo dia. Porém, tem um porém. Se você usa algum tipo de esfoliante que tem óleo, você tem que tomar cuidado pra não aplicar esse esfoliante no dia que você vai querer aplicar o produto, a loção bronzeadora, tá? Porque senão esse óleo vai agir como barreira e ele não vai conseguir sentar na sua pele da forma necessária. O segundo passo é você estar hidratando bastante o seu corpo. Então, todo dia que você tomar banho e esfoliar o seu corpo, hidrata bastante. Porque ele vai fazer com que a sua pele já fique bem preparada pro dia que você for realmente estar fazendo o bronzeamento no seu corpo. O terceiro passo é você estar depilando a sua pele. Então, um dia antes é legal você estar depilando as pernas, porque assim vai ficar bem lisinha, bem preparada pra receber a loção bronzeante sem erro. Então, vamos falar assim, ó, o evento é no sábado. Na quinta-feira você já toma banho à tarde, lava com bastante sabão, não passa nada que seja oleoso ou cremoso no banho, tá? Tira todo o sabão do corpo, todo o sabonete do corpo. E daí, a hora que você se secar, você vai querer passar um creme. Eu passo qualquer creme. No momento eu tenho esse daqui, mas eu passo qualquer creme na parte do corpo que eu sou mais seca. Ou seja, cotovelo, joelho e no rosto. Aqui no pulso também, onde eu não quero que a cor pegue muito. Por quê? Se pegar demais, nesse tipo de lugares aqui, assim, fica mais escuro, porque eles são mais secos. E esses também são os lugares que quando você estiver esfoliando, você tem que esfoliar bastante. Porque aqui sempre fica muita pele, muito carocinho de pele acumulada. Depois que você hidratou todos os lugares mais secos do seu corpo, onde você não quer que acumule demais a cor, você já vai poder passar o seu produto. Eu gosto de escolher produtos que sejam em forma de mousse, porque eles são uma espuma que é bem fácil de estar aplicando no corpo. E, além de tudo, eu acho que fica a aplicação mais uniforme, não mancha, sabe? Ele não deixa, assim, partes mais manchadas. Vocês podem ver que eu acho que fica uma cor super uniforme. E eu gosto de usar esse tipo de aplicadorzinho, assim. Esse aqui foi o que eu usei ontem e a maioria das vezes eles mancham e não saem mais, tá? Essa é a parte de trás e essa é a parte da frente. Aqui na Inglaterra a gente compra ele super baratinho e o nome disso aqui em inglês é o Tunny Mitt. Então se você quiser comprar no FU Unique, procura o Tunny Mitt também pra você estar comprando junto. Isso aqui faz toda a diferença, né, gente? Nunca aplique com as suas mãos, porque a sua mão vai ficar completamente laranja, como você pode ver que ficou um pouquinho aqui a minha. Tipo assim, se alguém ver a sua mão laranja, ela vai saber na hora que o seu bronzeamento é artificial, entende? Pelo menos aqui na Inglaterra, onde todo mundo já tá acostumado com isso. Assim que eu vejo uma mão laranja, eu já falo, Iu, é horrível, é horrível. Então nunca use sua mão, use sempre isso daqui, ó. Eu uso o meu, Tunny Mitt, e ele só pega um pouquinho aqui, porque eu passo aqui assim, bem passadinho, então acaba pegando. E aqui em cima, assim, da mão, onde é um lugar que também fica muito, se você passar muito, eu só dou uma passadinha, tá? E depois também, que eu passei no corpo inteiro, no pescoço, passa bem, e por último eu passo no rosto. Agora, tem algumas pessoas que não gostam de passar no rosto, tá? Elas preferem deixar só até aqui e depois usar base mais escura. Eu já não gosto, porque senão você vai ficar totalmente escrava da base. Você não pode um dia sair sem base, que senão vai ficar horrível, né? Eu já não gosto disso, então eu passo sim no rosto. Agora, tem gente que prefere passar um tipo de bronzeador no corpo e um tipo diferente no rosto. Inclusive, eu tenho bronzeadores que eu uso só no rosto, mas o meu dá de boa pra mim passar no rosto também, eu nunca tive problemas. Eu já tenho a pele que é mais problemática, eu tenho bastante acne, eu nunca tive problemas nesse sentido. Então, eu acho que realmente você pode fazer o teste e ver se dá certo pra você ou não. Pra mim não deu problema, então eu uso o mesmo bronzeador pro corpo e pro rosto e dá super bem. A única coisa que eu falei já pra vocês, o truque, é passar hidratante no rosto inteiro antes de aplicar o produto bronzeador, porque senão ele vai acumular demais nas ruguinhas, em qualquer pele mortinha que você tiver assim no rosto. E outra coisa, você vai notar também que do seu rosto vai sair mais fácil do que do seu corpo. Então, o rosto é o que desbota primeiro, porque você tá pondo maquiagem, tirando, limpando mais o rosto. Então sai primeiro, tá? Então, essas são as dicas para pré e para a aplicação. Agora, depois que você fizer isso, o que você vai ter que fazer? Depende de cada produto, o meu fala que ele trabalha de 4 a 6 horas e daí você já pode lavar o corpo que ele já vai ter desenvolvido na sua pele. Mas o que eu faço? Na quinta da tarde eu tomo o banho, aplico ele e daí espero uma hora, assim, fico com uma roupa bem soltona mesmo, que não ligo se manchar e fico andando um pouquinho, assim, não sento em lugar nenhum, deixo ele secar, assim, por uma hora. Sento, mas, sabe, com cuidado, tá? Não se cobre com um lençol branco, que senão vai passar para ele. Depois que ele já está sequinho, daí eu fico normal, durmo e no dia seguinte, na sexta-feira, tome um banho de manhã e vá para o seu dia normalmente. No sábado ele vai estar perfeito. O meu, ó, vocês podem ver que ele está completamente perfeito, ele não vai estar com cheiro, porque no dia seguinte ainda está com um pouquinho de cheiro e você não vai querer isso, então eu gosto de fazer dois dias antes. E depois que você fez o seu tan, se você achou que você, não sei, não ficou a primeira vez, não ficou tão uniforme assim, você pode estar mascarando com outros tipos de produtinhos, tá? Por exemplo, a Bourjois faz esse daqui que é o bronzer deles em spray. Então você chacoalha e você pode dar uma espirradinha. Ó, e ele bronzeia, fora que ele tem cheiro de chocolate, mas ele deixa você mais bronzeada. A Guerlain tem um produto desse também. A Sally Hansen tem um produto desse para perna também, que eles falam que é a meia calça no spray, né, spray de meia calça. que ele esconde, assim, estria e tudo mais, então isso é ótimo para ter, assim, se você quiser começar a se bronzear, mas você quer ter um backup plan, né, o plano B, esse aqui é ótimo ter em casa. E eu também tenho esse produtinho aqui que eu gosto bastante, da Soap & Glory, que um dia, assim, se um dia de verão, eu não fiz o fake tan, mas eu quero que minhas pernas fiquem bronzeadas, por exemplo, eu vou e uso ele, só que esse é daqueles que você lava e ele sai, tá? Ele sai, ele não vai ficar na sua perna, mas ele é bem... Ele é ótimo também, só que ele tem uns brilhinhos, ele não é tão natural quanto o fake tan, que eu gosto muito, tá? Depois que você já fez, tá perfeito, você toma banho normal, se esfrega normal e vai, assim, dando uma esfregadinha a mais, assim, com a bucha, depois de uma semana que é para ele começar a sair mais uniforme, sabe? É, para ele não ficar saindo só onde normalmente sai. Onde eu noto que normalmente sai primeiro é abaixo do meu peito, no vão do meu braço, aqui, assim, sai bem rápido, então eu já começo a esfregar o braço inteiro, que é para sair tudo mais uniforme, sabe? Mas isso depois de uma semana, uma semana e meia, quando ele começa a querer sair naturalmente mesmo, você dá uma ajudinha com a bucha. E outra dica super importante, você tem que deixar ele sair completamente do seu corpo para você fazer outro, porque senão ele vai acumular em cima do antigo e fica horrível. Isso eu falo para vocês por experiência própria. Fora isso, assim, eu sei que é um pouco trabalhoso, mas é extremamente recompensador. Eu gosto muito de estar bronzeada o ano inteiro e com a noção bronzeadora, eu consigo fazer isso e de uma forma totalmente saudável. Eu não me exponho mais ao sol, eu não tenho mais nenhum desejo de tomar sol para ficar morena, porque eu já consigo a cor que eu quero. Com esses produtinhos super baratos, que são sim trabalhosos, mas eles dão um bronzeado lindo e uniforme, você não corre risco de câncer de pele e não precisa ficar estirada lá. Se você mora num país super quente, tudo bem, mas para mim não tinha nem opção de ficar. Fora que eu acho bem legal você estar fazendo antes de você estar indo para a praia, porque daí lá, você já chega na praia com esse bronzeado bonito, imagina chegar assim e colocar um biquíni lindo, vai ficar perfeito, você não precisa ficar lá se estirando no sol para ficar morena, vai ficar aos poucos, mas você já vai chegar morena. E eu queria ter conhecido isso antes, porque eu já tomei muito sol na minha vida, tenho 26 anos, eu queria ter conhecido isso antes, que eu com certeza teria poupado a minha pele de tomar sol. Inclusive eu tenho o caso de câncer de pele, a minha mãe quase perdeu o nariz com câncer de pele, e eu tenho muito medo do sol agora, tenho muito medo, não tomo mais sol mesmo, eu uso só esse tipo de produto, e eu acho que é uma dica super válida. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha e comentar aqui embaixo o que vocês acharam, que eu vou amar, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.